Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, continuando o nosso dia com muita informação pra vocês aqui. Vou falar da lesão do Zancanelli, ele voltou a falar disso aí do tornozelo, parece que não curou ainda totalmente, ele vai explicar um pouco melhor. Vamos falar também do Keone Pearson, que tem atualização de físico do Rádio Chopin, ou meio que atualização, saiu um vídeo do Rádio Chopin posando aí com o Phil Heath, vários perfis postando como se fosse atual, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, eu quero começar falando aqui do nosso grande brother Gabriel Zancanelli. Isso aqui é ele logo antes do Olympia, como que tá bem o Zancanelli antes do Olympia, né? Olha só, a iluminação também ali, cara, ajudou bastante a mostrar o físico dele de uma maneira ainda melhor, mas vocês lembram que o Zancanelli sofreu um acidente, acabou escorregando numa escada na hora da pintura, torceu o tornozelo, foi complicado o negócio. Aparentemente já tá tudo resolvido, tudo, quase 100%, mas numa caixinha de perguntas e respostas, o Zancanelli falou um pouco mais sobre isso hoje. Hum, não, mano, não, não, porque eu ainda sinto dores pra caramba no pé, tornozelo, né? E até a doutora Simone deu uma olhada e falou, cara, assim, foi subtratado, né? Porque o tempo que eu teria que ficar imobilizado era pelo menos seis semanas, quatro a seis semanas imobilizado. Eu não fiquei nenhuma e comecei a preparação pro Olympia, então, uma sequência disso, hoje eu ainda tenho dores, né? Tô mais pesado, então, se eu faço cardio, mais de meia hora de cardio já começa a doer bastante o meu pé, se eu fico muito em pé, muito tempo em pé dói também. Então, uma sequência, agora é tratar, a gente tem tempo pra isso. Então, vocês viram, subtratado não quer dizer que teve um profissional que negligenciou alguma coisa, não, eles não tinham tempo. Tinha que começar a preparação pro Olympia, não tinha como esperar, então, ele stop foi. A equipe foi acompanhando, foi sendo feito o possível e até incrível imaginar, né? Que um físico desse, com essa qualidade, foi atingido descondicionamento, foi atingido estando ele com uma lesão tão séria, né? E olha só o que eu acabei de receber aqui, olha essa novidade da Growth pra vocês. Whey Protein, pronto pra beber, zero lactose, vem com a enzima lactase, então, pra você aí que tem probleminha com lactose, excelente pedida, baixo teor de gordura, 15 gramas de proteína por unidade. E é aquele produto que traz praticidade e qualidade pra vocês, com preço justo. Corre lá agora no site da Growth, usa o meu cupom, não esquece o cupom CHAIN, quando você compra na Growth, usa o meu cupom, você tá ajudando, quem ajuda a gente, fortalecendo, quem fortalece a gente. E eu vou te falar, o de chocolate é gostoso demais. O atual campeão do Olimpia dos Anos e Doze mostrou aqui seus femorais, né? Baixou ali a calça de Laika e falou, tem femoral? Tá aí, ó. Vencer por trás? Meu programa de treino Vencendo por Trás ainda está disponível pra pré-venda. Clique no link ali, tá na hora dele ali, a esposa, né? Vamos trazer ainda mais dessa vez e tal, mas assim, tá bizarro mesmo, né? O nível de qualidade, de separação, de femoral, olha só, o doutor também puxando ali, o glúteo. Meu Deus, é muito impressionante a qualidade muscular que o Keone tem. Vamos torcer pra que no 24 ele chegue ainda, ainda mais seco pra esse Olimpia, porque o Sean Clarida, ele diz que o problema que ele teve ali, que foi tentar chegar muito volumoso, que acabou deixando a abdominal estendida demais, que esse foi o feedback da arbitragem, né? O Sean Clarida perdeu porque tava a abdominal estendida demais e não conseguia segurar. Sean Clarida falou que esse erro era competente de novo esse ano, não. Então é bom o Keone Pearson ficar esperto e trabalhar dobrado pra manter o título dele. Nas últimas horas aí, a internet, o Instagram foi inundado com essas postagens aqui do Rádio Chopin, atualizando o seu físico pro Arnold, faltando sete semanas pro Arnold. Falta, na verdade, oito semanas, um pouco mais de sete semanas e meio. Na sexta-feira dessa semana, vão faltar sete semanas. Mas aí a gente vê isso aí, nossa, o Rádio com o Phil, com o Honey Rumble, automaticamente todo mundo levado a pensar o quê? Pô, o Rádio já está nos Estados Unidos, eu fiz um vídeo na hora do almoço hoje, eu vi isso aí, eu falei, cara, comi, dei massa, dormi no ponto assim mesmo, meu Deus. E não foi só um perfil, foi esse perfil. O Who is the Best Bodybuilder também postou aqui a mesma foto, o mesmo clipe, falando aqui, ó, update mais recente do Rádio Chopin. Olha só aqui, tirando um pouco de zoom. Road to Arnold, Ohio. Bodybuilders e Voto Borders também postou aqui, ó, a de Chopin. Sete semanas do Arnold. Então a gente percebe, me preocupa muito, que até mesmo o grande perfil, os maiores perfis que a galera usa pra informar, acabam dando bola fora como essa, vê um vídeo e replica. A gente vê hoje como não tem muito produção de notícia, tem replicação de postagem. Não se tem preocupação nenhuma em checar fato, não se tem preocupação nenhuma em dar muito os créditos. Inclusive, eu quero até agradecer de novo aqui, eu vou bater essa tecla. Quando a gente traz uma notícia de fora, que muitas vezes ninguém trouxe, a galera replica e eu fico muito grato aos perfis aí que dão crédito pro meu trabalho. Obrigado de verdade. E aqui todo mundo começou a postar e falar que é o Rad, sete semanas. E aí a gente vê ele junto com o Phil ali, com o Honey Rumbled, o Honey pegando nas costas do Rad. E da onde saiu esse clipe? Esse clipe saiu deste vídeo aqui, que saiu hoje no canal do Rad Chopin. Não é à toa que a galera começou a replicar. Alguém pegou ali o clipe, fez um Reels e postou. Olha só, a gente vê o Phil, vê o Rad Chopin, vê o Honey Rumbled, vê o Phil checando ali as costas do Rad, aqui numa qualidade melhor, porque é o vídeo do YouTube. Olha lá, exatamente o mesmo clipe que foi retirado. É um clipe curto, não mostra muita coisa ali. Estão acertando as poses. Aqui um abdominal e coxa de frente, que o Rad fez quase a dança do ventre ali, né? Um monstro muscular também bonito esse monstro muscular do Rad aí, hein? Não, sem linguinha, né Rad? Pelo amor de Deus. Mas foi muito legal que nesse vídeo aqui a gente pôde ver um treino completo de costas com o Rad Chopin e o Phil Riff. Não foi um treino muito louco, nem muito absurdo. E quem puxou, óbvio, foi o Honey Rumbled. Isso aí saiu de novo, saiu no canal do Rad. E também é chato, porque a gente volta naquela história. Esse vídeo não faz menção nenhuma. Só no final, logo depois que eles fazem as poses, que é no final do vídeo, depois de quase 40 minutos, que o Honey Rumbled menciona, que eles estão em Dubai. O Phil fala assim também que, ah, isso aqui foi logo depois do Olímpia. Então não tem algo claro dizendo, olha só, no começo do vídeo, como alguns canais brasileiros fazem de empresa, que é muito legal. Ó, vídeo gravado, tal, tal, tal. Esse vídeo aqui, ele foi gravado dia 22, 21 de novembro. Uma semana depois do Olímpia, pessoal. A galera fez o Olímpia. Tinha um show, uma expo lá em Dubai. E eles foram juntos pra Dubai, por isso que eles estão treinando online. E como dá pra gente saber disso, olha só aqui, ó, o perfil do Honey Rumbled. Aqui nos Reels, a gente pega esse Reel aqui, que é exatamente o Rad fazendo o músculo com o Phil e o Honey Rumbled atrás. E na legenda, a gente vê, olha só, seis semanas atrás, postado 24 de novembro. Olha só, no mesmo Reel tem aí, ó, o mesmo clipezinho. Então é isso. Então o Rad não está nos Estados Unidos ainda, não chegou. Ele geralmente chega cinco semanas antes do campeonato, alguma coisa assim. Às vezes um pouquinho antes das cinco semanas. Então deve ser que a gente veja, e se o Rad tiver ao visto, pode ser que a gente veja ele muito em breve. Mas fica sempre o meu agradecimento a quem sempre assiste nossos vídeos. Claro que eu não sou perfeito, eu erro de vez em quando, mas eu me esforço ao máximo, com cuidado dobrado e triplicado, para sempre trazer os fatos reais e a informação real para vocês. E mais uma vez, obrigado a quem replica e dá os créditos. Quero muito a sua opinião. Como vocês acham que o Rad Chopin está a essa altura? Está melhor do que isso? Aqui é uma semana depois do Olímpia, fez alguma refeição livre, comiu umas coisinhas, viajou de avião. Então é normal que ali por trás ele não estivesse tão puxado, tão seco ainda. Mas quero aí a sua opinião, vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos para vocês. Valeu.